E o tema de hoje é, como posso conversar com o guia sem ser através da vela? Ou sem ser através de uma consulta, né? Ou sem ser através de um bate-papo, né? Com o guia, assim, ao vivo e a curso. Isso que é a grande pergunta, né? Como conversar com o guia sem ser através da vela? Que as pessoas têm uma certa dificuldade em entender. Aí eu separei algumas perguntas pra vocês. Separei algumas perguntas pra poder estar respondendo. E no final, você pode fazer a sua pergunta também. Vamos lá, então. Primeira pergunta que eu coloquei. O que é um guia espiritual? E qual a sua função? Um guia espiritual é um espírito desencarnado. É um egum com um grau espiritual. E esse grau espiritual, ele se divide dentro das linhas da razão, das linhas da emoção e das linhas transitórias. Esse espírito, ele tem a função de nos orientar enquanto encarnados. Enquanto seres humanos encarnados. Ele tem a função de nos lapidar, de nos moldar durante a nossa caminhada aqui na Terra. Eu sempre falei e sempre vou falar. Eu não acredito em guia espiritual, em caboclo preto velho que passa a mão na cabeça. Eu não acredito. Você sabe? A pessoa fica fazendo coisa errada, fica fazendo besteira na vida toda lá. Fica praticando o diabo a quatro e o guia fica passando a mão na cabeça. Isso não é guia. Porque um guia, o próprio nome já fala guia, guiar, guiar. Espiritual, guiar espiritualmente. E o próprio nome guia espiritual é a solução para nós nos mantermos em equilíbrio espiritualmente falando. Então, a função dele é nos moldar, nos orientar, nos lapidar para sermos um dia uma pessoa melhor, para sermos um dia pessoas melhores. E essa luta constante para sermos pessoas melhores e sermos pessoas dignas da espiritualidade é um caminhar que depende da educação mediúnica. Então, um guia espiritual, seja ele caboclo preto velho, seja goiadeiro baiano, cigano, marinheiro, seja Exu, seja Pombagira, tem a função de nos guiar. Ou seja, tem a função de nos orientar, nos lapidar enquanto seres humanos encarnados. A verdade seja dita, os guias sofrem com a gente, né? Eles sofrem, né? Sofrem porque às vezes eles não podem falar algumas coisas por causa do nosso livre-arbítrio. Então, nós escolhemos sermos guiados também ou não. E eles sofrem porque eles querem ver o nosso melhor, eles querem nos guiar, eles querem nos ajudar. Só que muitas vezes nós fazemos escolhas e essas escolhas pertencem a nós. E se nós escolhemos um caminho errado, mesmo assim ele fica vibrando o tempo todo, nos guiando para que nós um dia reconhecermos, nós possamos reconhecer e voltarmos à nossa linha reta. Ou seja, a retidão de Ogum, que é o encontro com o Pai Olorum. Então, isso já é um motivo muito nobre de um guia espiritual. Um guia espiritual tem essa função de nos moldar, de nos lapidar enquanto seres humanos. E eles sofrem porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio é que define, muitas vezes, até o nosso caráter. Aí eu separei a pergunta número dois. O que é uma conexão espiritual? Como que você se conecta espiritualmente? Como assim eu posso falar com o guia e ele vai me responder? A conexão espiritual. A conexão espiritual se dá, eu vou estar parecendo repetitivo, ele se dá através da educação mediúnica. E quando você se educa mediunicamente falando, você passa a ter alguns hábitos. Você passa a ter alguns... Hábitos, alguns... Me fugiu a palavra. Você passa a ter alguns hábitos corriqueiros que é do seu dia a dia, que são constantes, que você vai elevando a sua vibração e se afastando do mundo profano. Você não precisa ser santo. Mas você precisa ter uma vida moral regrada. Você precisa ser ético. Precisa ter ética. Precisa ter uma conduta moral. Você precisa andar na linha reta, Diogo. E para ter essa conexão espiritual, e aí varia, de pessoas a pessoas, de graus a graus mediúnicos. Tem pessoas que conseguem, por exemplo, enxergar. Tem pessoas que conseguem ouvir. Tem pessoas que têm uma intuição muito forte. E tem aqueles ainda que falam, eu não ouço nada e não vejo nada. É através da fé cega. Só que a sua fé cega também é através da intuição. O que você sente. E se a sua fé é cega, é porque você já teve provas. Por isso que você acredita cegamente. Cegamente nos guias espirituais. Então, a conexão espiritual, os guias te respondem à medida que você entra em contato com ele. Você sente, você pode sentir, através de uma alegria muito forte, uma angústia muito forte. Você pode se sentir um vazio no seu peito, um vazio no seu corpo, um vazio na sua mente, que aí, no caso, seria a ausência. E você pode sentir uma felicidade imensa, que aí, no caso, é presença. Eu sempre falo isso, né? Quando nós damos as nossas aulas aqui sobre os orixás e sobre as características dos orixás perante os médiuns, perante o nosso povo, as pessoas falam assim, né? Quem é filho de Emanjá é fofoqueiro. Não, não é, gente. Não é. Quem é filho de Emanjá, que é fofoqueiro, tem ausência de Emanjá na vida dele. Porque Emanjá não é fofoqueiro. Tem ausência de Emanjá. E se o filho anda na linha reta, ele tem presença de Emanjá na vida dele. Isso é uma verdade. Nós humanos, nós acabamos anizando demais os guias espirituais. E por humanizarmos demais os guias espirituais, muitas vezes nós cometemos algumas falhas. E essas falhas são trazendo os guias para o meio humano. Trazendo os orixás para o meio humano. E a conexão espiritual se dá a partir do momento que você entende os aspectos positivos e os aspectos negativos. Não que um orixá tenha o seu aspecto negativo, mas você entendendo o aspecto positivo, você entende o oposto. E quando você percebe que você está no oposto, você tem que cortar. E você cortando, você volta a ter a presença do orixá. A conexão espiritual se dá assim. Com a presença. E não com a ausência. Aí eu separei uma outra pergunta que uma pessoa me fez também. Que fala assim. Por que os guias espirituais se conectam conosco? Meros humanos. Por que os guias espirituais se conectam conosco? Se somos meros humanos. Ou seja, se somos meros humanos caminhando ainda aqui numa questão de aprendizado, numa questão de luta constante aqui para crescer espiritualmente falando. Se ele já é um guia espiritual e tem um grau espiritual, por que ele se conecta conosco? Nós teríamos que entender, estudar profundamente essa questão. Isso faz parte dos nossos estudos. entender a alma gêmea, o conceito de alma gêmea e o conceito de ligação espiritual. E esse conceito de ligação espiritual nós explicamos muito bem nos nossos estudos mais profundos. Existe o guia que está aqui. Existe o guia que é mandado para te orientar. e ele pega essa missão com amor, com muito amor. E a missão dele é te orientar. Porque ele sabe que para a espiritualidade maior, você é muito importante. Então, você se torna, para este guia, muito importante para ele poder te guiar. Por isso que ele se conecta com você. Uma outra questão de conexão é que pode existir aí, entra no conceito de alma gêmea, existe um... É conceito, gente. Não é uma afirmação. Existe esse conceito de alma gêmea que o guia tem uma ligação com você. E esta ligação com você, ele abaixa a sua vibração para ajudar você a evoluir, a caminhar no mundo terreno, a caminhar durante a sua encarnação, para que a sua caminhada na sua encarnação não seja tão árdua. Então, ele se conecta com você por amor. Eu poderia responder só, ele se conecta para a gente pelo amor. Mas para muita gente não basta isso. Precisa explicar. Precisa ir profundamente. Então, o guia se conecta conosco, nós, meros humanos, por amor. Amor à espiritualidade, por amor a nós mesmos e pela vontade imensa de nos ver crescer espiritualmente falando. Algumas pessoas não conseguem entender essa questão de amor do guia espiritual. Mas um guia ama, um guia chora, um guia fica triste, ele só não carrega mais sentimentos que não são virtuosos, ou seja, sentimentos de ira, inveja, mágoa, isso não. Mas ele se entristece. Ele pode se entristecer quando ele vê o seu filho que ele queria muito bem, que não consegue crescer, não consegue alcançar o patamar. Por isso que ele se conecta conosco. por isso que é importante para um guia espiritual nos ver caminhando em direção à luz. Por isso que é importante para um guia espiritual você ter uma conduta moral e regrada à ética. Por isso que é importante para um guia espiritual às vezes ele até dá bronca, te puxa a orelha, porque ele quer ver você andando direito. E foge ao nosso conhecimento, talvez ele nos queira tão bem, tão bem, que ele não nos quer mais ver sofrer. Talvez numa outra encarnação. Talvez. você tem certeza que você não vai mais encarnar? Você tem certeza que você já está pronto para caminhar para a espiritualidade maior? Tem, né? Por isso que é importante sempre nós caminharmos direito, seguirmos a retidão de pai e o bom. Aí você pode me perguntar, eu vou ouvir como normalmente nós ouvimos o meu pai, meu amigo, é tudo à minha volta? Vai ter uma voz masculina, uma voz feminina, um sotaque? algum sinal, alguma audição? Eu vou ouvir a palavra dele? Ele vai chegar e falar assim, oi, eu estou aqui no meu caso, Paulo. Oi, Paulo, eu estou aqui. É assim que eu vou ouvir? E a resposta é, depende da sua mediunidade. Depende da sua faculdade mediúnica. Não é uma regra para todos. E como não é uma regra para todos, eu não consigo bater martelo do modo como você vai ouvir. Mas eu consigo te afirmar que se você ter uma educação mediúnica e você ter uma conduta moral e regrada ética, ele vai te responder de diversas formas. Seja através da audição, da clareudiência, seja através da evidência, seja através da sensibilidade, seja através da intuição, seja através de sonhos, seja como for, ele vai se conectar com você. Ele vai te dar provas de que está caminhando com você. Talvez ele pode te dar provas através de um amigo seu. Como assim, através de um amigo meu? Você fica perguntando, 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 ele direciona aquele seu amigo ali e vocês começam a conversar sobre um assunto e ele te fala o assunto que você precisa saber. E aí você ainda pode me perguntar, como é que eu vou saber se é o guia mesmo que está falando? Como é? Eu estou me conectando com ele, eu não posso me conectar com um ego com um trevoso, com um quiumba, com um espírito perverso e me dar umas intuições negativas? Olha, a verdade seja dita, pode, porque depende da sua educação mediúnica, depende do que você faz. De repente, você pode estar sendo intuído, instruindo por um ser das trevas a fazer algumas coisas e você acredita piamente que é um guia espiritual. Por isso que a importância da educação mediúnica e a importância de você saber se proteger é enorme. É enorme. Agora, tem como você saber se é o guia espiritual? Através do sentimento, através da representatividade, através da vibração, através do cordão energético que você vai ligar. Quando você conhece os cordões energéticos, você conhece a vibração do guia espiritual, quando ele se aproxima de você e você reconhece a energia dele, e você... Nossa, pai, mãe, pai, mãe, sua bênção, e você já se enche de alegria. Agora, quando você não reconhece a energia, você não sabe reconhecer a energia, aí sim é complicado. Eu seria leviando se eu te falasse aqui que você... Não, você só vai se conectar com a luz. Eu não posso afirmar isso, seria leviandade da minha parte. Porque nós precisamos ter uma educação mediúnica, precisamos ter o nosso dia a dia. E você precisa se conhecer, se autoconhecer, ter uma... uma vibração constante para o alto. Mas se você conhecer as energias, você vai saber com certeza que é o guia que está conversando com você. e vale a pena lembrar que a conexão espiritual não se resume à incorporação. Não se resume, gente. Nunca se resumiu à incorporação. Nunca. Infelizmente, as pessoas dão... dão mais valor à incorporação do que deveria dar, por exemplo, uma consciência religiosa. Porque se você tem uma consciência religiosa, tudo na sua vida flui. Até através de uma oração. Até através de um pensamento positivo. Pois isso vibra com você. Aí sim, agora, a pergunta que me foi feita, né? Eu só consigo me conectar através da vela? Não. A vela é um meio de conexão. Através de uma energia ígnea e através de um cordão ígneo. E esse cordão energético ígneo te liga à espiritualidade, ao guia espiritual, eu, divindade, eu, orixá, eu, uma força maior, para que você possa ter uma maior sensibilidade. E essa sensibilidade faz com que você possa usar até mesmo a energia do ar, a energia de uma planta, a energia do seu pensamento, das águas caindo sobre você. Até através de um banho, no banho, durante um banho, se você souber usar a energia das águas caindo e a sua mente, você consegue conversar e se conectar com a espiritualidade. Quantas vezes eu já me descarreguei através de um banho? Ah, do banho de erva? Você está falando? Não, 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 não. Estou falando do banho de higiene. Aquele banho que a gente passa sabão, shampoo no cabelo. Vocês conhecem esse banho, né? Estou brincando, gente, estou brincando. Aí você pode me perguntar, assim, você pode, se eu estudar essa parte de energias, essa parte de cordões energéticos, eu posso melhorar essa minha conexão com o mundo espiritual? Sim, a resposta é sim. Nós temos o método MMF, que é o método MeFundamenta. E o método MeFundamenta, ele te dá o passo a passo descomplicado para você entender a Umbanda como ela deve ser. De forma simples, descomplicada, aonde o menos é mais, mas com fundamento, mas com seriedade. Umbanda é séria para a gente séria. Você terá o passo a passo conhecendo todos os tipos de energias, conhecendo as energias existentes, conhecendo os líquidos sagrados, as águas sagradas, conhecendo as ervas e você poderá se conectar e melhorar a sua conexão espiritual estudando. O estudo serve para isso. Vai, Paulo, você está falando aí bonito, me dá alguns exemplos aí, vai, me dá uns exemplos aí de outras formas de conexão. Você está falando de oração, você está falando isso, você está falando aquilo. Tá bom, então eu te dou. exemplo de conexão espiritual. Aqui no nosso livro de orações, que você pode adquirir facilmente pela descrição do vídeo ou até mesmo pela arroba editoraruanda, nós temos aqui um resuminho de Manhã Manjá. Um resuminho de Manhã Manjá. Aí você abre aqui a página, vem aqui para cá, tem uma oração inteira. E você pode ir lendo, mas será que só lendo eu vou conseguir me conectar? Ué, no final nós podemos fazer a própria oração de Manjá. E você já vai preparando aí um copo com água e uma vela para nós fazermos a conexão. E eu vou fazer a oração aqui sem nenhum elemento. Se você quiser fazer também sem nenhum elemento, bora comigo. Vou até deixar aqui já, com a Manhã Manjá aqui, na página de Manhã Manjá. Outro tipo de conexão, através do ponto de força. Você que mora perto da praia, você está ouvindo aquele barulho das ondas. Ah, eu já estou acostumado. Você está acostumado por causa do seu dia a dia. Mas se você usar a forma correta de abrir o lado sagrado para o mar e sentir aquela vibração de Manhã Manjá e do povo do mar vindo até você, você vai conseguir sentir a força da Manhã Manjá, a força dos marinheiros, a força das entidades, das caboclas, dos pretos velhos do mar, dos marinheiros. você vai sentir porque aquela força vem para você. Ela te alcança. Os pontos de força dos orixás, eles existem como um meio, como um modo de nós, de forma descomplicada, alcançar, acessar a espiritualidade. Acessar as forças ali existentes. pode ser até num parque, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade completamente urbana. Nós temos aqui o Parque de Birapuera, temos o Parque do Carmo, temos o Parque da Aclimação, temos o Parque do Povo, onde tem diversas árvores, onde tem diversos pontos verdes até lagoas. Eu posso sentar ali, me concentrar e com o passo a passo que eu vou te dar, você vai conseguir se conectar à energia da natureza. E essa energia da natureza você vai absorver para você em sinal de cura, em sinal de amor, em sinal de felicidade. Você pode também fazer as suas conexões espirituais através de otás. O que são otás? Por exemplo, pedras. Otás são pedras, gente. Vou te dar alguns exemplos aqui, olha que cristal bonito aqui, cristal bonito, tem pedras aqui. E através dos cristais, você consegue se conectar aos orixás. Tá, é só pegar uma pedra e me conectar? Não, tem um passo a passo. Você tem que tornar ela sagrada, senão ela vai ser apenas uma pedra. Viva, é verdade, mas ela pode se fechar e não te ouvir e não querer te ouvir porque você está agindo de modo profano com ela. Mas quando você aprende a utilizar os cristais, a utilizar as pedras do modo sagrado, a sua conexão com a força espiritual que está através da pedra aumenta cada vez mais. É incrível. Nós podemos fazer tudo isso. E aí, você pode até me perguntar, pai Paulo, fui lá, firmei minha vela, coloquei o copo com água, coloquei o cristal, coloquei uma erva, eu falei tudo, mas eu não ouvi nada. Eu não senti nada. Será que o guia espiritual pode ficar chateado comigo? Pode me castigar por eu não ter conseguido ouvir ele? Será que o guia espiritual vai ficar triste comigo? Será que o guia espiritual pode se afastar de mim por causa disso? Olha, o guia espiritual, como eu te falei lá em cima, ele está com você por amor. Por amor. Seja por uma ligação ou seja por uma função, por uma missão. E esse amor se torna, de uma certa forma, transcendental. Esse amor se torna... Gente, eu não consigo nem explicar, porque acaba sendo uma via de duas mãos. O amor que eu sinto pelas entidades que trabalham comigo, seja o Caboclo Flecha Certeira, seja o Pai Manuel de Arruda, seja o Senhor Exu Sete Caveiras, é imenso. O amor que eu sinto por eles. E eu sei que eles sentem esse amor por mim. Eu sei que quando eles me corrigem, me dão bronca, me orientam, porque eles querem o meu melhor. Eu sei que quando eles dizem não, o não não é um não punitivo, mas é um não por amor. E verdade seja dita, gente. Quantas pessoas, quando ouvem o não de um guia, ou ouvem o não do seu pai, da sua mãe de santo, faz a vida do pai de santo, da mãe de santo, virar o inferno. Começa a provocar, fazendo tudo que... Tudo que era proposto a não fazer, começa a fazer. pra justamente magoar e chatear o pai de santo e a mãe de santo. Com o único intuito. Chatear. Acontece. Eu sei que acontece. Infelizmente acontece. Mas o guia não se chateia. Ele vai continuar te orientando. Vai continuar vibrando. Mesmo que você não ouça. Mesmo que você não entenda a mensagem. Ele vai continuar te amando. E vai continuar fazendo o máximo possível pra que você esteja bem. como aumentar e melhorar a minha conexão, pai Paulo? Como é que eu posso aumentar e melhorar a minha conexão? Eu tenho uma passagem de uma mensagem do Exu. Não sei se é uma mensagem ou se foi um alerta. Mas eu tenho certeza que ele intercedeu por mim naquele momento, por amor a mim e por amor a outra pessoa que estava envolvida. A minha casa, quem conhece a minha casa, a minha moradia, é uma rampa. Nós temos uma rampa aqui assim. E o meu carro fica nessa rampa. Fica nessa rampa. E quando eu tiro o carro, o carro desce de ré, eu vou dando a ré. Eu abro o portão pra fora, então eu não consigo ver nem quem sobe nem quem desce. Claro que toda vez que eu abro, eu dou uma olhada, não está vindo ninguém, deixou aberto ali. E teve uma vez que eu estava, abri o portão, aí eu entrei no carro, o carro demorou pegar por algum motivo. Dei duas, três vezes a partida, demorou pegar. Aí ele pegou, acelerei, estabilizou, soltei o carro. Quando eu soltei o carro, eu olhei no retrovisor. Olhei no retrovisor. Aí eu me vi, eu, Paulo Ludojero, incorporado com o Exu e ele bravo. Tipo bravos, fazendo uma cara de bravo pra mim, enorme. Eu freiei rapidamente e olhei pra trás. Quando eu olho pra trás, tinha uma criança passando. na porta do carro. Se isso não é uma mensagem de cuidado, não faça isso, eu não sei mais o que é mensagem. O guia, a entidade espiritual Exu, me ouviu, quer dizer, me ouviu não, me acudiu e me deu uma mensagem. Tome cuidado, não desça, através de uma aparição. isso é uma mensagem. tem uma outra passagem também, o preto velho que trabalha comigo também. Eu estava muito ruim de uma alergia, muito ruim. Eu já tinha ido em tudo quanto era médico, gente, tudo quanto era médico. E nada, 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 nada. Aí uma filha de santo foi conversar com ele, ele passou um remédio e a menina falou, pai, mas eu não sei onde arrumo essa planta. Meu cavalo tem, pede pra ele. Aí acabou a gira, a minha filha foi pedir a planta pra mim, pai, o pai, o senhor tem essa planta, essa planta aqui, que ela é boa pra alergia, eu tô com uma alergia aqui na virilha também e tal. Aí, tá bom, peguei a planta, dei pra ela, peguei a planta também, fiz pra mim o banho, e a minha alergia melhorou. Ele mandou uma mensagem através da minha filha de santo, porque eu não tava ouvindo o que ele queria me dizer. Ou melhor, eu nem tinha perguntado, a realidade é essa, eu não tinha nem perguntado porque eu tava indo no médico gastando rios de dinheiro com pomadas, com anti-alérgicos, tudo, e a alergia continuava. E uma filha de santo minha foi lá, se consultou com ele e mandou pegar comigo, ela me explicou, falei, ah, é, é. E eu fiz o mesmo banho e a alergia melhorou em dois dias. Foi uma mensagem que ele me mandou, através de uma filha de santo. E eu nem tinha perguntado nada. Então, se isso não é amor, ele falou, eu não posso falar porque ele não tá perguntando, mas eu posso direcionar. Aquela menina tá com o mesmo problema, vai se consultar comigo e eu vou dar o remédio pros dois. Os guias, muitas vezes, eles agem assim. Tudo isso por amor ao seu médico, por amor à caminhada do seu médico. E aí eu te pergunto, você, médio, o que você faz pelo seu guia? O que você faz pra ele por amor? Por exemplo, você já pediu pra que Deus abençoasse os seus guias? Aumentasse a luz deles? Fazendo uma oração, Papai do céu, Deus, Oxalá, que aumente a luz das entidades que trabalham comigo, que você possa protegê-los. Alguém já fez isso? Se alguém já fez isso, levanta a mão, solta os coraçãozinhos aqui ou fala aqui no YouTube que eu já fiz. A sua conexão espiritual, ela vai melhorar, gente, a partir do momento que você começar também a tratar os seus com amor. O amor e a fé e o perdão são as três chaves pra você melhorar a sua conexão espiritual. Perdão pra você reconhecer que você não é a última bolacha do pacote e pedir perdão pelos seus atos, pelas suas ações. Amor, porque se você não tiver amor ao umbano, não tiver amor às suas entidades, não tem porquê você estar aqui, não tem porquê você estar tentando conversar com eles. Se for só por curiosidade, esquece. E fé, e a fé, muita fé. Vamos lá então, vamos fazer aqui, vamos cumprimentar o pessoal do Instagram. Se quiser fazer pergunta, coloca as perguntas aqui, mas eu tenho uma certa dificuldade pra ler. Mas o pessoal da minha equipe vai pegar e vai transmitir aqui pra mim. Tá bom? Patrícia Garcia, minha filha de santo, Deus te abençoe hoje e sempre. Patrícia Garcia, assunto interessante. Lauret Espreta, Deus te abençoe hoje e sempre. Aí eu falando aqui, eu sou eu. Tiago Arantes, Exumirinho do Ali, Lucília de Castro, lá tudo bem? Que bom, amei o encerramento de sábado, o encerramento de sábado no terreiro de manhã, onde eu e meus filhos de santo fizemos o encerramento da semana Me Fundamento. Gratidão por ter gostado, irmã. Gratidão. Benção Pai, que coisa boa ouvir o senhor à tarde. Glades, a gladiadora, minha filha de santo. Saravá, Rafael Axé. Lana Santo, você não sabe a felicidade que eu tive quando eu te vi lá, filha, trabalhando. Silvana Carneiro, boa tarde. Um bando estudos, o Ali, ó Ali, tô com vontade de comer baba ganuche, Ali, como é que faz? Juliana, garagem da marcenaria, seu Adilson, ô seu Adilson, me fala, tá gostando do curso lá, do nosso curso MMF? Dá um relato aqui pra mim, Alexandre Ravaz, que Deus nos abençoe de sempre, filha, Deus te abençoe. Marabuce, da família Bus, falange dos Bus, cadê a Mother Bus? Mother Bus deve estar trabalhando nessa hora. Thaís Almeida, boa tarde, Thaís Valéria Braga, boa tarde. Deus nos abençoe de sempre. Ana, Carla, Hamping Raven, acho que é os emojis, não sai escrito aqui os emojis. Boa tarde, acho que é Marcelo Herd Moura, Thaís Almeida, Juliana Sena, vou me preparar aqui para a oração no final da live, eu já tinha até esquecido, mas a gente faz a oração. Sua bênção é maravilhoso, eu comprei terça, e todos os dias eu faço uma oração no livro, que bom, Danube, eu fico feliz, Danube, eu fico feliz. Faço também todo dia pela manhã, o livro de orações é maravilhoso. É este livro aqui, vocês podem adquirir o livro aqui no link da descrição do vídeo, ou então, aí ainda, arroba Editora Ruanda, aliás, a Editora Ruanda tem uma pancada de livro bom, inclusive o livro do Sr. Exu Guardião, Sete Caveiras, que pode adquirir também aqui no link do livro, no link aqui, eu também mando para vocês. Boa tarde, pai Paulo, trabalhando e assistindo, obrigado, brigadão, gratidão, pai Ronaldo. Nunca pensei nisso, eu acho que você está falando de pedir para que Oxalá abençoe seus guias, acho que é isso. Juliana Sene, eu peço sempre que Deus ilumine meus guias, que eles podem estar fazendo algum trabalho espiritual e podem estar precisando de uma ajuda, uma luz. Façam isso sempre, façam isso sempre. essa simples ação te torna diferente perante a espiritualidade. Uma homenagem linda e valiosa para a mãe imaculada e a todos do terreiro. Para todos nós, uma homenagem linda e valiosa para todos nós. Gratidão à mãe imaculada e a todos do terreiro. A gratidão é nossa. Fred Vidal, São João del Rey na área. Aí São João del Rey, galera. Deus nos abençoe hoje e sempre. Pai Paulo, estou gostando muito. Obrigado por nos passar um pouco da sua sabedoria. Vamos passar mais, vamos passar mais. E aí, alguma pergunta, gente? Se não, nós vamos para a oração. Patrícia Garcia, minha filha, acabei de me inscrever na semana me fundamenta. Aê, filhota, se inscreva mesmo. Já tem muitos irmãos de seu lá. Já estão inscritos também. Já tem uns que estão até fazendo o nosso curso. E aí, galera? Mais alguma pergunta, senão vamos partir para a oração de Mamãe Emanjá. Eu vou ler, literalmente ler. Ler. Só que eu vou falar ler com emoção. Ler fazendo a oração. Aê, Thalita. Isso aí, se inscreva mesmo na semana me fundamenta. Deus nos abençoe. Gratidão. Vamos fazer a nossa oração, então, de Mamãe Emanjá. Hoje eu vou fazer uma oração aqui do nosso livro de orações de Mamãe Emanjá. E eu vou literalmente ler. Literalmente ler a oração para vocês colocarem a emoção. Acendam já suas velas. Deixa eu ler aqui, ó. Santa, eu xalá abençoe e leve sua luz, Pai Paulo, que assim seja a nós todos, Lana. Pai Paulo, às vezes sinto um arrepio nas costas durante as dias ou até mesmo durante o dia em alguns momentos. Pode ser a presença dos meus guias? Sim, pode ser. Pode ser, sim. Vamos nos preparar, então. Acendam suas velas. Coloquem aí seus copos de água. Primeiro vou ler o resuminho de Emanjá, tá bom? Emanjá. Emanjá é considerada a mãe de todos os orixás e seu atributo é a geração. Podemos fazer pedidos diversos à mãe Emanjá, desde prosperidade e cura até descarregos e limpeza. Seu dia é o sábado. Sua vela pode ser branca ou azul claro. Seus pontos de força são os rios de grande extensão e, no Brasil, o mar. Depois de colocar um pouco de sal ou água do mar em um prato, eleve suas vibrações, acenda uma vela e levante acima da sua cabeça. Imagine a divina mãe diante de você. Respire profundamente, acente a vela, ilumine seus pensamentos e faça a oração. Respire em fundo, respire em fundo. Salve mãe Emanjá. Salve senhora das águas salgadas. Salve o seu poder purificador e energizador. Salve suas sete ondas sagradas. Que elas possam vir nesse momento para me abençoar. Respire em fundo. Que sua primeira onda, minha mãe, entre em meu lar, purificando toda minha casa e meus familiares. Que sua segunda onda, minha mãe, possa curar a mim e a minha família de todos os males materiais e espirituais. Que sua terceira onda, minha mãe, possa lavar nossos corações para que possamos alcançar a paz e a serenidade em nosso seio familiar, para todos os nossos familiares, que sua quarta onda, mamãe, possa gerar saúde e que sempre possamos ter forças para trabalhar. Que sua quinta onda, mamãe, recolha todos os espíritos sofredores e desequilibrados que possam estar nos acompanhando. Que sua sexta onda, minha mãe, gere prosperidade em nossa vida material e espiritual. que sua sétima onda, minha mãe, gere em nós o sentido de sempre perdoar e compreender todos à nossa volta e que suas águas sagradas nos abençoem hoje e sempre. Amém. Mentalize você agora na beira do mar, ouça o barulho das ondas, respire fundo uma vez, deixe a vibração aquática te envolver, mesmo que você esteja em seu trabalho nesse momento e não dá para você fechar os olhos profundamente, mas feche por dois segundos apenas e respire fundo para que a vibração aquática possa estar com vocês, gerando paz e saúde em todos vocês. Respire fundo, respire fundo, respire fundo. Que mamãe e a manjá possam nos abençoar hoje e sempre e que possamos ter uma boa semana. Galera, axé!